Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje, sabe com quem eu estou aqui no canal? É, o Willian Figueira, ele é inscrito no canal, virou membro do canal e vai contar pra nós como ele conseguiu então o super limite do Santander Free. É, o Willian, por gentileza, se apresente para a galera do nosso canal. Boa noite galera, tudo bem? É, já vim nesse canal já faz um tempo, já sou inscrito há três anos já e agora eu virei membro. Estou aqui com o Leandro mais uma vez aqui para falar dos meus benefícios dos meus cartões aí. Nós gravamos acho que umas duas vezes, Willian? Umas duas vezes já. Duas vezes, né? Nós, se não me engano, falei com o Willian sobre o cartão Ferrari. O Willian, para quem não conhece, o nome dele é Willian Figueira, ele é de Bebedouro Interior de São Paulo, a terra da laranja. Exatamente, a famosa terra da laranja. O que mais temos lá no Bebedouro? É, tinha uma festa muito conhecida lá, mas acabou. Qual que era? A festa da laranja mesmo. A festa da laranja. E agora qual que é a festa lá que atribui a cidade? Não, acabou. Agora é só laranja mesmo. Só lavoura? Só lavoura. E para o pessoal que quiser ir bebedouro e ir para uma baladinha, vai para onde? Quais são as regiões próximas da cidade, lá que vocês vão? Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Barretos, tem uma região boa ali para sair. Barretos tem a festa do peão. Isso, mês passado foi a festa do peão lá. Quem foi gostou muito porque é show de bola. Top, top, top. Acompanhando nós aqui também, está o Joquinha na poltrona do rei aqui, né Joquinha? Está aqui chamando a gente. Então vamos conhecer um pouquinho sobre os benefícios do Santander Free, como que o Willian mudou de categoria, ele já é cliente select, mas ele começou com o varejo, virou o cliente Santander Van Gogh e depois deu um upgrade para o select. No entanto, o Willian começou a sua jornada, como todos nós brasileiros começamos, lá por baixo, por enquanto, e ele era vendedor de uma loja e assim ele começou a galgar os seus objetivos junto ao Banco Santander. Então eu vou ver algumas perguntas para o Willian e aí ele vai nos responder como que começou, como chegou ao limite, como que ele virou Van Gogh e depois virou select, porque o Willian, como vocês pediram para mim, que eu só entrevisto pessoas de alta renda, mas eles não sabem que nós também já fomos clientes de baixa renda, tá? Exatamente. Então a gente começou por baixa renda e aí nós fomos aumentando, né, dando os nossos objetivos, né? Vocês vão ver que o Willian, quando ele virou Van Gogh, ele não ganhava renda para ser cliente Van Gogh, né? E depois sim, começou a dar os seus upgrades, não é verdade? Então, vamos lá então fazer a primeira pergunta na nossa entrevista com o Willian Figueira. Willian, como que você conseguiu então o seu cartão Santander Free? Em que ano que você pegou esse cartão e como que chegou então a pedir esse cartão para o seu gerente, no caso você era varejo, correto? Então, Leandro, quando eu solicitei o cartão não cobrava anuidade, era grátis. Aí passou um tempo, começou a cobrar anuidade normal, só que para não cobrar anuidade, você tem que gastar no mínimo R$100 todo mês nele. Aí já fica livre da anuidade. É. O cartão, quando você, um tempo atrás, tá? Vamos falar um ano e meio atrás. Quando você pediu o cartão Santander Free, que é esse cartão aqui, ó. Esse cartão, quando você pedia ele, você ficava livre da anuidade, correto? Aí o Santander mudou a sua regra, né? E o cliente que solicitar esse cartão, agora ele só fica livre da anuidade se você gastar R$100 por mês na fatura. Ou seja, você só vai ficar livre da anuidade se você gastar R$100 por mês no fechamento da fatura. Se você gastar R$1.200 e parcelou em 12 vezes e a fatura fechou R$100, você fica livre da anuidade. Se a fatura fechou R$99, você vai pagar a anuidade do cartão. Então, ele se tornou assim. Eu tenho que gastar no mínimo R$1.200 ao ano, tá? E lógico, parcelar em 12 vezes de 100 para ficar livre desta anuidade. Caso contrário, se você não fechar a fatura em R$100 por mês, você vai pagar a anuidade deste cartão, tá certo? Então, a anuidade 12 de R$29,90 desse cartão Santander Free, caso não consiga pagar esta fatura no valor de R$100, correto? Correto. Mas como que você chegou, então, neste cartão? Como que você chegou na gerente, você era varejo e falou olha, eu quero ter esse cartão Santander Free. Você não pediu pelo site? Não, não. Foi na agência? Isso, exatamente. Eu precisava de um cartão de crédito e eu estava sem conta nenhuma no banco. Tá. Aí fui, tinha uma agência perto do meu serviço e acabei indo lá resolver isso daí, porque eu precisava de um cartão. Ok. Onde eu conheci o Santander Free. Então, no começo eu achei muito bom, só que depois eu já comecei a comprar as taxas daí, aí eu já achei meio que problemática daí. As taxas do rotativo é alta, né? As taxas do parcelamento é altíssima, né? E quando você não paga a fatura no valor de R$100, você vai pagar anuidade. Para quem é correntista, a renda é R$500, para ter um cartão desse. E quem não é correntista, a renda é um salário mínimo, tá? Então, acaba tendo realmente essas condições para ter este cartão Santander Free. Você acha bonito o cartão vermelhão? Ah, eu não gosto muito, particularmente. Eu gosto mais de Van Gogh para cima, que o cartão já é mais bonito. É. Mas quando te deu esse cartão, você falou que era um Santander Free, você não conhecia. É, não conhecia. Geralmente no interior o pessoal não é tão ligado a isso. Não, não. Imagina assim, três anos atrás, antes do nosso canal existir. O pessoal não tinha esse conhecimento de cartões, de cores de cartões. E hoje você recebeu, por exemplo, o cartão Free vermelho. E um cartão cinza... É diferente. Quando você chega lá, o pessoal já fala que cartão legal, bonito, quero um desse. É bem assim mesmo. Não Free? Não, não Free. O Willian está com os dois cartões aqui, o Free e o Style do Santander. Após ele ter conseguido, então, o cartão Free, ele pediu um upgrade para uma conta Van Gogh. E a gerente acatou o pedido dele, o score rate dele, segundo ele, era acima de 7. E aí acabou sendo aprovado no Style Van Gogh, né? Porém, a sua renda não era 4 mil reais na época para virar Van Gogh. Ou era? Não, ainda não. Não era? Não. E como que ela transformou você, então, em Van Gogh com uma renda menor? Você lembra disso ou não? Não vou lembrar agora, mas foi alguma coisa que ela fez lá, me encaixou certinho e deu certo. Geralmente, o gerente Van Gogh, quando vai com a cara do cliente, ele dá um jeitinho lá no sistema e acaba migrando o cliente para Van Gogh, né? Exato. A sua empresa que você trabalhava, ela tinha convênio com o Santander para isentar você de tarifas de banco, coisa assim, não? Não. Não? Nada, nada, nada? Nada, nada. Certo. Ainda no varejo, você me falou que você tinha um cartão Shell. Isso. Que você pegou no varejo ou no Van Gogh? Foi no Van Gogh, né? Van Gogh, isso aqui. Esse daqui, no caso. Bonito ele, hein? É da Shell. Ele dá vários benefícios no imposto, então, é um cartão que eu já queria para abastecer carro, então, eu gostei muito desse cartão. Parece que ele é variante Gold, mas ele não é, tá? É internacional, tá vendo aqui, ó? Internacional, mas ele é muito bonito também, o cartão. Bem discreto também, né? Exato. Entre ele e o Free, qual que você prefere? Esse daqui é mil vezes. O Free, deixa eu ver ele novamente. O Santander, como todas as empresas, sempre coloca um cartão que é a sua marca. Ele, por ser todo vermelho, então ele chama atenção para a marca do Santander, que é vermelho aqui no Brasil, tá? Então, por isso que ele é esse cartão vermelhão, que é a cara do Santander, é a marca do banco. Hoje, vocês podem ver que no Select, no Van Gogh, eles oferecem o cartão Free, né? Por quê? Porque é um cartão com a marca, com a cara do banco, né? Mas, eles acabam, eu já vi casos do gerente Select oferecer para inscritos do canal mesmo, dentro do categoria Select, um cartão desse. Você foi ofertado o Select para você, o cartão Free, não? Não. Não tinha? Não tinha. Te ofereceram? Ainda não. Tá. O God, você estava satisfeito? Ainda não. Queria alguns cartões diferentes, cada vez subi meu nível, né? Porque depois virou um vício. Um esquema, eu falei com o gerente, já estava com uma renda um pouco melhor já, então deu para me encaixar de novo lá. No Select. Isso. E aí, você pediu o que para ela? Aí, já cheguei já. Como eu já estava no Select, eu já criei um cartão Black, né? Chegou chegando. Isso, cheguei chegando. Aí, já... Aí, pegou qual? Aí, peguei esse daqui. Advanced Mastercard Black, né? Top esse cartão, né? Na época, quem pediu ele teve aí o Priority Pass, alguns benefícios a mais na época. Consegui viajar, pegar em sala de aeroporto diferenciada, é muito bom. Top. Você viajou para onde? Fui para Fortaleza, um tempo atrás e... Serra Pelada, não? Não, não, fui lá em Fortaleza. Fortaleza. Isso. Pegou onde o voo? Foi em Guarulhos. Guarulhos? Isso. Que maravilha, hein? Aí, desceu lá no aeroporto de... Salvador? É, Fortaleza. Desceu em Fortaleza, né? Olha que maravilha. Conheceu Fortaleza, então? Conheci. Um abraço para todos vocês aí de Fortaleza, meus amigos que estão sempre ligados aqui no canal. O William Figueira já esteve na terra de vocês aí, hein? Praia do futuro. Olha que maravilha. Ficou de sunguinha lá, não? Não, não, não. O William é um pouco vergonhoso, né? O homem deve ter uns quase dois metros de altura perto de mim aqui. Eu sou um anão perto dele, viu? Mais gente boíssima, né? O pessoal do interior, a gente tem um carinho muito grande. Eu também sou de lá do interior, então, mais carinho ainda por vocês, não é verdade? E aí, pegou o cartão Santander, ou no caso, o Black. Esse Black tanto pode ser para correntista, como não correntes do banco. E aí, chegou na sua casa, usou, foi para Fortaleza, usou, sei lá, VIP, sentiu bam, bam, bam. Aham, já me senti em outro patamar, né? Outro patamar. Quando você vai subindo um nível nos bancos, esquece, que é outra vida. E o cartão que ela te deu de usar na conta do banco é o Elite? Isso, o Elite. E não deu para provar o Black e o Nick? Só o Select, Elite e o Advanced. Agora você não escapa, não. Nós enrodamos, rodamos, enrolamos aqui, mas pulamos o assunto principal, que é o free. Pois bem, você teve o cartão, hoje você não usa mais ele, você usa outros cartões do Santander, correto? O limite que você tinha nesse cartão? No começo, esse cartão eu vim com 5 mil de limite. Tá, muito bom, por sinal, para começar, tá? Era bem isso que eu esperava, eu precisava de um cartão, como eu tinha uma renda, no começo é baixa, na verdade. Aí depois eu fiz um upgrade, comecei a movimentar minha conta, aí já me liberou um cartão de... Esse mesmo cartão com 15 mil reais, aí eu já, nossa, muito bom. Ficou show. Ficou show. Mas e aí o super limite que você me falou que apareceu para você do nada, o super limite. Como que foi esse super limite? Como que você descobriu que tinha lá para você um super limite na conta do Santander? É que eu estava no aplicativo do Santander Way, estava olhando minha conta mesmo, meu limite, vi se aprovava alguma coisa e acabei vendo lá que tinha um super limite para mim. Aí que eu já fiquei muito feliz mesmo, falei, nossa... Quanto? 30 mil. Ô, iaiai. Exato. 30 pau. 30 mil. Num cartão desse. Isso, num cartãozinho desse, hein? Não sei se vocês sabem, ele é um cartão free, ele é bandeira Mastercard Gold, tá? Então todos os benefícios da Mastercard Gold, como garantia estendida, seguros, ele tem nesse cartão também pela Mastercard, tá certo? E aí que maravilha, fez o que depois com esse limite, estourou o limite, usou tudo, comprou moto, comprou carro, o que você aprontou com o cartão? É, na verdade eu usava no meu dia a dia mesmo e acabei comprando uma moto assim com um cartão desse. Que maravilha! Gente, só para vocês saberem, o super limite ele aparece para alguns clientes, né? Que tem aí uma movimentação, que tem um histórico de bom pagador, que o gerente também tem lá um relacionamento com o seu cliente. Então, portanto, quanto maior for o seu relacionamento com o seu gerente, com o seu banco, pode acontecer isso que aconteceu com o Ilha. Do nada aparece um super limite para você, tá? Também o super limite ele some. Ele aparece hoje, como você pode entrar amanhã, esse limite não está constando mais. No caso, se não pegar o limite rápido, ele pode subir porque ele é um limite espontâneo, tá? Ele aparece e sai também, tá? Eu não vi até hoje uma pessoa me falar assim que o super limite ficou para sempre com a pessoa. O super limite ele aparece e some também. No seu caso não sumiu porque você foi usando o super limite. Em algum momento o Santander, ele mandou mensagem para você falando que iria reduzir o seu limite do cartão? Não, como eu tinha uma conta muito boa com eles, cada vez iam aumentando minha conta mesmo. Desde o varejo você não teve problema com o Santander? Não. Você gosta do Santander? Gosto do Santander, é um banco muito bom. Qual o outro banco que você gosta assim além do Santander? Aí eu, para outro caso, sou o Itaú Personalité também. Olha que maravilha! Isso, mas eu comecei do mesmo jeito do Santander, desde o base até o Personalité. Varejão, laranjinha. O Uniclass virou ou não? Virei o Uniclass. Mas você me contou que o Uniclass foi muito rápido, sua passagem. Foi, foi. Como eu já tinha um limite bom que já tinha no Santander, que foi o primeiro banco que eu tive, depois eu fui para o Itaú, aí comecei com o varejo, depois já fiz o upgrade rápido para o Uniclass. Aí... Personalité. Isso, coisa de mesa já fui para o Personalité. Ficou muito pouco no Uniclass. Muito pouco. Então eu gostei de contar para nós como foi o Uniclass, você não tem nem como falar. Nem como, foi muito rápido. Olha que beleza, né, pessoal? Ele tem cara mesmo de Itaú para o Personalité, viu? Nós estamos aqui com uma... Agora é tarde da noite, gravando. E as luzes com muita força de energia aqui, só para vocês terem uma ideia, canhões de luz em cima da gente. O olho do Líder fica no vermelho e o meu também não é de sono, não. É da luz. Está vindo luz do chão, luz do teto, luz do lateral sobre a gente aqui. O Líder, que legal, acho que deu para explanar bem o que aconteceu com você sobre o Santander Free, mostrando que você é uma pessoa de baixa renda, foi subindo e depois virou o Select. Nós conversamos antes nos bastidores também que para virar Select ainda não tinham a renda exatamente como eles queriam, investimento de R$30 mil, renda de R$10 mil para virar Select, mas pelo seu comportamento com o Van Gogh e com o varejo, acabaram dando esse upgrade para você. Então, o que você pode dizer para os nossos inscritos que estão assistindo aqui agora, que também tem essa vontade de ser um cliente Van Gogh, um Select, como você, e qual é a dica que você pode dar para eles, para eles chegarem como você chegou? O que eu falo para vocês é começar lá de baixo desde o varejo e pagando suas contas, movimentando certinho que conforme vai passando o tempo você vai levantando seu limite, subindo de nível aí. E o gerente, conta não? Como assim? Relacionamento do gerente é... Ah, o meu gerente era muito bom. Eu prestava todas as assistências que eu precisava e... Você lembra o nome da sua gerente? A primeira? A primeira minha? A Van Gogh? Não lembro. É difícil, né? É difícil, né? Se você falar para mim, Leandro, como que chama o seu gerente do Bradesco Prime, o primeiro que você teve? Eu não sei. Se eu falar o último que você lembra, eu lembro da Elaine, que foi a minha melhor gerente do Prime. Se você falar para mim, Leandro, qual o seu primeiro gerente que você teve no Select? Eu não sei. Não sei te falar. E no Itaú também, eu não sei te falar qual é. Então é muito difícil, né? Para essa pergunta, para você lembrar o primeiro, né? Eu fui subindo de nível muito rápido, então, tipo, pegava amizade com o gerente, já trocava. Então, não dava tempo. Olha só. Que bom. Olha, essa dica que eu lembro para vocês é que eu falo sempre no canal, né? Vocês movimentam a conta, trabalhem direitinho o seu rating interno com o banco, paguem suas contas em dia, trabalhem a atualização de dados, atualize seu cadastro, sua renda, movimentam direitinho e tenha esse relacionamento com o gerente que conta muito, né? Isso. Que vale a pena você ter esse contato, assim, que aqui no canal mesmo, muitas pessoas falam Leandro, graças a Deus, meu gerente é bom, eu consegui um relacionamento bom com ele, eu tenho o WhatsApp dele, manda e-mail e me responde. Então, é nesse sentido que você vai conseguir ter os seus produtos e serviços com o banco da forma que você quer, tá bom? William, estou satisfeitíssimo com a entrevista de hoje. Quero te agradecer, então, mais uma vez por você estar aqui no nosso canal. agora falando do Santander Free, tá certo? Tá certo. Quer mandar um abraço, pessoal, da sua cidade e o pessoal aqui de São Paulo, como que quer fazer? Um abraço para o seu canal aí, fico muito feliz de ser um inscrito de vocês aí, muito bom, as dicas que ele dá é muito boa. Então, é isso aí, pessoal. Vale a pena mesmo, a gente está sempre com novidades, vídeos novos, entrevistas, assuntos importantes de banco, finanças e assim, aqui no canal a gente tem tudo isso para vocês, né? Vamos aos abraços, então, agradecer o William mais uma vez. Agora, abraços. Vamos lá, então. Rafael Levy, um grande abraço. James Banri, um grande abraço para você também. Jessé Francis, um grande abraço. Oswaldo Moura, um grande abraço. Niele Rissuenho, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desta entrevista com o William Figueira, de Bebedouro, aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.